Hoje o nosso passeio é pelo coração de Goiânia, a Praça Cívica. Esse local surgiu junto com a nova capital em 1933 e abriga alguns dos principais símbolos da cidade. O mais icônico é o Monumento à Goiânia. Esse é o nome oficial do Monumento às Três Raças, que chama atenção no centro da praça há 55 anos. O monumento é um símbolo e o mais clássico cartão postal de Goiânia. A escultura foi esculpida em bronze e granito por Neuza Moraes em 1968 e tem 7 metros de altura. É uma homenagem à miscigenação entre as etnias branca, negra e indígena, que deram origem ao povo goiano. Já a Praça Cívica é onde Goiânia nasceu e se desenvolveu. É o principal elemento do traçado urbano de onde partem as avenidas Araguaia, Goiás e Tocantins, ao norte. E a Avenida 85, ao sul. Aqui está a sede do governo de Goiás, o Palácio das Esmeraldas e outros prédios marcantes em estilo arte-deco, como o Museu Zoroastro Arteaga, a chefatura de polícia e o Centro Cultural Marieta Teres Machado, onde também funcionam o Cine Cultura e o Museu da Imagem e do Som. A Praça Cívica foi tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico, por sua importância cultural no acervo arquitetônico e urbanístico arte-deco de Goiânia. O local é passagem obrigatória para visitantes e memória afetiva de goianienses. Quer conhecer mais lugares marcantes de Goiânia? Vem com a gente ver a história do primeiro aeroporto de Goiânia e da Praça do Avião, da Avenida Goiás, do Biscoitos J. Pereira, da Praça do Bandeirante e do Centro de Convenções. Acesse goianianoventalugares.com.br para conferir outros lugares da nossa capital.